Simbora com o Caminho da Rosa! Cadê as palmas da galera aqui de fora? Olha a chuva! Já passou! Sai do chão galera! Olha a cobra! Mas essa galera aqui de fora tá muito desanimada! Cadê as palmas? É mentira! A ponte caiu! Já consertaram! Olha a grande roda! Vamos girar pra direita! Vão pra esquerda! Vão pra esquerda! Vão muita alegria ao centro! Mais uma vez ao centro A hora mais esperada da quadrilha Um grande maestro Eu sei que tá bom demais, mas é hora de partir, galera Olha a despedida Essa galera ganha palmas Muito bem, agora a próxima dança Pessoal, a galera da manhã E alguns alunos do integral Vamos, tava lindo, filho Tchau